Música Isso é hora que os seus homens já não falem assim O que investe é trabiótico no custo de casa do mundo E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do pão de luz e a mágoa Com sua causa poderá beber Pra te acosto no cerveja eu vou comendo a mágoa A pente aqui é boa, me falha alguma coisa antes que ele beber Alguém ouço o amor, me coloque o vasco na volta Eu nunca quero dizer, a pente aqui é boa, me falha alguma coisa antes que ele beber Alguém ouço o amor, me coloque o vasco na volta Eu nunca quero dizer, a pente aqui é boa, me falha alguma coisa antes que você Sabe o vasco na minha capa, eu juro que você tinha uma caída Eu nunca quero dizer, a pente aqui é boa, me falha É o melhor, vem pra coelha É o melhor, vem pra coelha É o melhor, vem pra coelha Vamos aí Isso é hora que os seus homens já não falem assim O que me receita, o nosso corpo, os seus homens já não falam E na verdade o meu poder é tentar te esquecer Minha volta dentro do pó, te um esquema de água Com sua causa poderá beber Partindo a gosto do cerveja eu vou comendo a mágoa A pente aqui é boa Me parem uma coisa antes que ele beber Alguém ouço o amor Com o vasco na volta eu nunca quero dizer A pente aqui é boa Me parem uma coisa antes que ele beber Alguém ouço o amor Com o vasco na volta eu nunca quero dizer Ficou morrendo de saudade de mim, de você.